Beleza, beleza! Alanação rubro-negra! Tô chegando na moral! Tô no clima, tô no pique, valeu! Rapaziada, muitas informações pra vocês. O papo reto sobre essa história de Gabigol fora do Flamengo, detalhes exclusivos do novo contrato do Flamengo com Adidas. Olha, eu vou dizer pra vocês, eu já sabia que o negócio era bom, mas não imaginei que era tão bom assim, realmente incrível. Mais um, deixa o Flamengo, barca, tá grande, hein? Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Olha, aciona o sino da notificação pra você receber todos os vídeos meus aqui do canal Gustavo Henrique dando choque, deixa o like, inscreva-se aqui embaixo, Estamos chegando a 500 mil inscritos no canal. Premiação robusta, daquelas pra você não se esquecer nunca mais. Mas eu quero dar um recadão pra vocês mesmo, é dar um x-bet. Eu tô falando é do maior aplicativo de apostas esportivas do Brasil e do mundo. Lá você consegue os maiores e melhores retornos em premiação em dinheiro. E o melhor, se inscrevendo agora no site com o link fixado no comentário com o cupom Gustavo, você ganha dobrado, limitado a 1.200 reais. Botou 500 leva a mil, botou 100 leva a 200, 200 leva a 400 e por aí vai. Hoje tem Arsenal e Liverpool, é clássico. Tem Copa São Paulo, Palmeiras e Mauá, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Náutico Internacional e Flamengo. Flamengo e Náutico, o Flamengo de São Paulo pega o Internacional. E São Paulo e São Bernardo. Realmente jogos incríveis pra você ficar ligado, pra você não perder nada. Olha aqui, detalhes exclusivos do novo contrato do Flamengo. Eu tive a oportunidade de ler atentamente o contrato, de prestar atenção e algumas coisas me chamaram a atenção. Como por exemplo, a participação variável de 35% das receitas líquidas de todos os produtos promocionais apurados ao longo de cada ano contratual. Isso aí, junto com 7 milhões de reais ano, é que aumenta a renda do Flamengo em 35 milhões de 40, passando pra 75 milhões. Olha, o Flamengo sendo só de premiação, só de premiação, são 12, mais de 12 milhões de reais, se o Flamengo ganhar tudo. Campeão Mundial, 2 milhões. Campeão da Libertadores, 4 milhões. Se for vice da Libertadores, 1 milhão e meio. Se chegar nas semifinais, meio milhão. Se passar da fase de grupo, 300 mil. Quartas de finais, 260 mil. Oitavas de final, 140 mil. Campeão do Brasileirão, 5 milhões e meio de reais. Mas, cara, é assim, é uma apaniação incrível. Eu sempre tive a curiosidade de quanto que o Flamengo gastava de uniforme, né? O novo compromisso, Adidas tem a obrigação de fornecer 60 mil peças no valor fixado a 11 milhões e meio. Isso vale pro futebol, pro basquete masculino e feminino. Basquete, futebol masculino e feminino. Basquete masculino e feminino. Nas outras modalidades, o Flamengo tá livre pra, caso queira negociar. Então, assim, são números interessantes demais. Quanto é atuindo até 2025. Números interessantes demais pro Flamengo. Que fazem com que o Flamengo chegue a realmente... Não vou falar pra vocês. Números estarecedores. Ó, pra esse ano, 75 milhões. Projeção do ano que vem, 74 milhões. E, dia 17, vai pra votação por e-mail, devido à contaminação. Assinou. O Flamengo já leva 15 milhões de reais. Pagamento de 15 milhões após aprovação do compromisso pelo Conselho Deliberativo. É, rapaziada. O negócio aqui é... O negócio é bom, viu? O negócio é bom. O negócio é bom. Então, trazendo detalhes aqui pra vocês, pra vocês verem que a parada é realmente boa pro Flamengo. Não tem historinha mais, mais, mais. Meu pé me disse, não. É realmente um negócio bom. Desde muito tempo no Flamengo, desde os 18 anos no Flamengo, com orgulho sou cria do Mengão, goleiro César se despediu. Com 30 anos, ele tá deixando o Flamengo, tá negociando com o Curitiba. O contato do César era válido até 30 de abril. O que eu tenho a dizer é... Tudo de bom, né? O César é um grande profissional, um cara... Um cara incrível, amigo, parceiro, bom de grupo. Um cara que todo mundo gosta, um cara que merece todo o sucesso do mundo. Eu não consigo pensar em outra coisa. Então, sem dúvida nenhuma, é um jogador muito especial. Olha aqui, o Gabigol, ele se reapresentou antecipadamente, vem trabalhando e foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira, 15ª e 16ª rodada, Equador e Paraguai, primeiro confronto 27 de janeiro, segundo, dia 1º de fevereiro. Ele não vai atuar, vai desfalcar o Flamengo nesse período, a exemplo do Everton Ribeiro, que também foi convocado, se apresentou muito bem o Everton Ribeiro, massa muscular maior, fininho, correu a vera, foi escolhido pelo técnico Tite e está confirmado na seleção brasileira. Todo mundo sabe o quanto que o Tite gosta do Everton Ribeiro. O Kennedy foi embora para longe. Cara, essa história do Kennedy foi muito surreal, né? Parece que o cara teve que sair, fugir do batido e, na verdade, não foi nada disso. Foi a pressa mesmo que o pessoal estava querendo, o pessoal lá do Chelsea. Foi pego de surpresa, detonou o Kennedy e mandou o papo reto. Olha aqui. A imprensa inglesa confirmou, garantiu, que o Gabigol vai jogar no West Ham. Teve jornal que cravou que vai ser um acordo, que ele vai por empréstimo, de acordo com Sky Sports. Olha, o que eu tenho para falar para vocês sobre o Gabigol é o seguinte. O pai do Gabigol viajou para a Inglaterra há poucos dias atrás, foi sozinho. Então, assim, eu não consigo vir aqui e dizer para vocês que estão mentindo. Não consigo. É difícil de falar que é mentira. Ainda mais porque, se tratando de Gabigol, tudo pode acontecer. Só que ele tem contato com o Flamengo. E o que é falado que seria um empréstimo de 18 meses com compra fixada em 30 milhões de euros. Só que o detalhe é o seguinte. Essa compra é certa? É 100%? Tem esse detalhe. Porque o Flamengo não vai se livrar do seu maior camisa 9 por um empréstimo. Isso aí não existe. E chegaram a dizer que o Gabigol ia comunicar hoje a sua intenção de saída. Olha, conforme diz a música, até provar que sapo não é jacaré, você é escravo dessa mulher. Eu prefiro esperar um pouco mais para trazer um veredito mais correto, mais certo para vocês. Porque nesse momento, na minha visão, fica difícil de você cravar o cara fora. Agora, vontade pode ter. Depende do Flamengo. O Flamengo tem o passe do jogador. O Flamengo pagou caro. O Flamengo está no game, está na parada. Então, vamos aguardar para ver a cena dos próximos capítulos. Quero agradecer muito mais a vez a participação de vocês aqui. Vamos com tudo nação rubro-negra. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Estou indo nessa, dando choque. Lembrando que eu volto a qualquer momento e quero mandar um beijo super especial para o chocão. Meu filho João Vitor, hoje completando mais um aninho de vida, fazendo 13 aninhos. Ah, que bacana. Que bacana. Muito legal. Tamo junto. João, um beijo pro amor. Valeu.